Ya, Luanda e Benguela, cada banda tem a sua maneira de falar, é ui. Quando tá já em Luanda, é já assim. Belinha, tão chamando a mamãe. Ninguém é, na mamãe. Tá procurando a disquete de videogame. Seu mau cão de merda, vem cá agora. Ainda não lavaste a louça, seu piungueiro. E Benguela já assim. Ah, mano. Mano tá aí nas compras, né? Mano vai nas colas, né? Oco, ambá. Essa boa é boa. E eu embora que só, já fiquei em DIN. Eu que sou, só, só embora piungueiro. Vocês que são sultos. Eu fico logo um DIN rápido. Oco. Mano duvida só.